Como ainda falta quase uma hora para chegar na Impor Tree Parei de novo para comer Tinha comprado uns móveis no Tesco ontem E aí tem umas mesinhas aqui, um lugar para parar Parei o carro aqui, cidadezinha pequenininha E aí... Estou comendo com essa vista Chato, né? É isso, até mais!